Pode falar? Pode falar. Porque tem pessoa que olha com a gente aqui, nós, pra eles... Pode falar mais alto? Alguma pessoa assim, vagabundo, marginal, sim. Entende? Não dá um valor pra vocês, é isso? Sim, sim. A culpa é de chegar a gente tá aqui, 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 não é porque nós... Abate assim pra ouvir a voz dele, abate assim pra ouvir a voz dele, abate assim pra ouvir a voz dele, não é porque a pessoa... Fala, mô. Sim, mô, fala. Nos escolhemos. Eu sei, não? Isso. Nós sabemos disso. Aconteceu. Uhum. A pessoa tá aqui, nesse... Aqui, ó. Você entende? Eu sei, nessa situação. Tem gente que acha que é vocês que querem, né? Você, com a selva de Deus, uma hora dessas, chega aqui pra dar um... um anjo pra gente. Agora, tem muitas pessoas aí, que vai procurar aí fora, aí... Se for olhar, for olhar, só não dá nada pra ela. Verdade, verdade. Verdade. Mas Jesus ama vocês. É. Não quer trabalhar. Julga, né? Julga. Não quer trabalhar. Só quer viver a vida... Você entende? Então, o que acontece? Você, agora, fez a sua parte. Uhum. Tá entendendo? Chegando até a morte. Tá entendendo? Uhum. Amanhã, depois, pode acontecer alguma coisa na sua vida? Você entende? Nós não sabemos onde nós vamos parar, na mesma situação de vocês, não é isso? É isso que eu falo pras pessoas. Aí você vai perguntar, por que aconteceu isso que aconteceu na minha vida? Uhum. Uma coisa boa que aconteceu. Aí você fala assim, por quê? Ah, porque talvez eu já cheguei numa pessoa que tava jogada numa calçada, ou... em qualquer lugar que seja. E eu estendi a mão pra ela. Você entende? E eu ajudei ela. Tirei ela do sofrimento. Uhum. E amanhã, depois, Deus vai agradecer você. A cor peça. Você entende? É. Nós estamos plantando hoje, né? Tudo hoje que a gente faz, a gente vai receber conforme que a gente fez. Uhum. É que nem a palavra de Deus fala. Se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Mas se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Você entende? Uhum. Entendi. Eu que se fere. Será feliz. Será feliz. Será feliz. Mas só... Mas só que hoje o mundo... Acontece que... Você pode ter razão. Eu sei. Eu sei. Mas Deus vai abençoar a vida de vocês. Eu creio que Deus é um Deus de milagre, um Deus poderoso, um Deus que faz o impossível. Entendeu? A Bíblia fala que Deus... Ele... Ele... Ele chamou, Ele chama aqueles que são maltratados pela sociedade. Aqueles que a sociedade não dá nada. Entendeu? Entendeu? Então vocês são para Deus escolhidos. Então vocês são para Deus escolhidos do Senhor. Amém? Nós vamos orar por vocês nessa noite. Nós vamos fazer oração por todos vocês. E Jesus vai estar visitando cada um, a família. Amém? Deus vai estar dando a vitória para cada um de vocês. Eu creio no poder do Senhor Jesus Cristo. Porque eu já vi muitas vidas sendo restauradas. Assim como vocês estão aqui. Eu já vi muitas pessoas que antes estavam na rua. Eu posso te falar. E hoje não estão mais. Amém? Agora... Agora eu estou tendo você que está chegando a mim aqui. Vai ser de algum dia que eu estiver bem aqui. E eu... Você tem alguma roupa aí nessa mochila? Alguma calça? O que é que você tem aí? Você está precisando de alguma calça? Que a gente tem algumas roupas ali. A gente vai dar para... Oi, irmã. Pega a sacola da calça. Olha. Eu sou paraíso. 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 A gente vai ver se tem alguma bermuda, viu? Eu sou paraíso. Você tem o que aí? Isso é o que? Eu sou paraíso. Não, é de roupa. Você tem o que de roupa? É doação, né? Esses documentos. Tá. Vamos ver aqui as roupas que nós temos. Foi de doação que nós conseguimos graças ao Senhor. Nós temos só a delílio. E nós vamos estar... Vê se dá aqui para você essa calça. Vê se essa calça serve. Não, pode guardar seu documento. Está. Vê se dá para você. Vê se dá pra você Mede Porque se não servir pra você Pode servir pra outro, tá? Primeiro vê se serve, tá bom? Vê se essa daí serve pra aquele rapaz Que é magrinho, essa daí, irmão Essa daqui, ó Essas duas, vê se dá pra aquele lá Que é mais magrinho Vê se dá pra ele Dá pra ele, né? Vê se tem alguma blusa, irmão Dá uma blusa pra ele Dá uma blusa pra esse daqui, ó Dá uma blusa pra ele aqui, irmão Uma blusa pra ele Vê se tem uma blusa pra eles aqui também, ó Dá uma blusa pra ele ali Vê aqui, irmão Se tem pra ele aqui, ó E as calças Acabaram, irmão? Sim Dá mais essa blusa aqui pra ele Mas não veste agora, não Guarda pra você vestir depois, tá bom? A próxima vez que a gente vir A gente vai trazer sabonete pra vocês Pra vocês tomarem banho, viu? Tá bom? A gente vai conseguir doação de sabonete Que eu sei que vocês precisam Não precisa ou não precisa? Pra vocês tomarem banho Tá bom? Não, não Não agradeça a mim, não Agradeça só o Senhor A Deus Não, agradeça o Senhor Tá bom? Agradeça somente o Senhor Jesus Vê se dá pra aquele rapaz ali Até pequena, né? Dá pra você, moço? Então nós vamos agora Fazer uma oração pra vocês Amém? Pra vocês, amém? Junta vocês aqui Mais aqui no meio E nós vamos orar Amém? Aí, irmão Segura aqui Nós vamos orar Está orando É A presença na vida de vocês As mãos do Senhor Eu quero assim Que vocês Liguem o pensamento No tom do céu Que vocês possam pedir pra Deus Um milagre E pra Deus Nada é impossível Amém? Meu Deus Neste momento Eu quero apresentar Todas essas vidas Senhor Que o Senhor venha Dar vitória Que o Senhor venha Meu Pai Estar visitando Cada um dessas vidas Que o Senhor possa estar Meu Pai Entrando na causa De cada um deles Com essas roupas aqui Meu Pai Amado Vem de pessoas Que tenham coração bom Coração doador Vem de pessoas Senhor Donde ou outra Donde ou outra